É um projeto que a gente tem há muito, muito tempo e que, infelizmente, sobreviveu a uma pandemia que ainda continua entre nós. É bom, né? Porque eu sou bem esperançosa. Então, é um projeto que a gente desenvolve palestras, conversas e curiosidades da sua computação, geralmente a cada duas semanas. Geralmente, no auditório, mas hoje não. E hoje a gente vai ouvir o Machado. Isso, é legal saber dar oito. E sobre a maratona de programação. Fiquem à vontade, eu não sei, eles podem te ver no meio de segundas ou, por favor, tchete. Ah, tá, então tá. Aqui na nossa entrada tem café, bolacha, bala. Não tinha bala de canela no albino, eu já falei. Calma, gente, a gente vai achar o projeto. A pessoa tá realmente decepcionada pela volta da bala de canela. Mas, sinta-se à vontade. Machado vai apresentar e, geralmente, depois, também não precisam sair correndo. A gente, geralmente, fica aqui, conversa, troca umas ideias. Matheus, Matheus, essas coisas. É contigo. Bom. Obrigado, professora. Bem-vindo aos outros. Tá, eu vou começar me apresentando. Sou ali no mercado, trabalho na transferência com uma galera aqui. Entrei na faculdade em 2019. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu entrei no Brute, praticando programação competitiva. Então, fazem uns três anos já. É, três anos. Isso daqui é o que, basicamente, eu vou comentar nesse colóquio, sobre a competição que teve recentemente, que a gente, na UTS, que ganhou o melhor do Sul do Brasil. Aqui tá com o Kaká, porque tá meio que um meme interno nosso. Acho que não caiu a ficha ainda. Mas, nessa competição, a gente foi... No caso, ano passado, a gente foi campeão da primeira maratona da região do Sul. Desse ano, então, em Gramado, campeão da região do Sul da Maratona, que eles tinham aquela quadrinha ali. E, além disso, um... Além disso, algo que eu tenho orgulho, eu fui o único do Sul do Brasil a resolver aí. E eles estão aprendendo o que é isso? Ah, é essa a ideia, né? Desculpa. Bom, é que ela sonhou. E eles sonhou na primeira competição do time. E aí, o time mudou um pouco, né? E aí, eles foram em alguma competição que a gente participou. Algumas coisas sobre esse colóquio. A galera que já viu, tipo, a apresentação do Brute, vai ver e meio que sabe que, às vezes, as apresentações são mais um... Digamos, um álbum de fotos do que uma apresentação de slides. Então, na verdade, esse daqui é o slide com mais texto. E isso, tipo, tem umas consequências que é eu vou me enrolar um pouco e eu vou esquecer o que falar em algum slide. Então, fique à vontade para a galera que já conhece da Maratona e tal me interromper e complementar e a galera que não conhece me fazer perguntas e tudo mais. Dá para entregar com momentos fechatórios e coisas assim que aconteceram na viagem? Coisas do gênero? Não, não estou dizendo o que aconteceu, mas seria interessante para eles acharem que vai acontecer alguma coisa durante o palécio. Não, eu não entendi a pergunta. Não, assim, tu disse que a gente pode... Ah, sim, não pode. Então, entregar os coleguinhas e tal para nos poder discutir. E mais uma coisa sobre a dotação. Sei lá, eu sou o negócio de tentar fazer a apresentação, ter alguma coisa a ter pedido. No caso, não foi o título. Então, vamos ver que vai estar dividido nos três tópicos do título. A primeira coisa é o balões. Tem muita gente aqui que é calouro, então acho que é legal explicar o que é o dut. Eu vou tentar passar... Não deixar chato. Bom, balões, primeiro, por que balão? O que balão tem a ver de programação e expressão? É uma prova, tem várias questões, e cada questão que a gente passa, a gente ganha o balão. Então, aí tu fica feliz por ter passado a questão e por ter todo o balão. Bom, e essas questões são desse tipo aqui. Agora, acho que vocês não conseguem ler também. Mas a ideia não é ali, é só botar uma fórmula assim, meio assustadora, para ler esse problema aqui fácil. Mas a fórmula que eu doto a gente... Enfim, o que a gente faz? A gente resolve problemas de matemática. Meio que... A gente sempre fala isso, mas é um estilo das competições tipo o NoBMap da vida, só que ao invés de fazer uma fórmula, chegar no resultado, tu vai fazendo um código e resolve a questão para ti. Então, sei lá, numa questão do NoBMap, tu tem... Tipo, sei lá, dado uma... Dado uma melancia de tamanho 8, tu consegue dividir ela entre dois tamanhos pares. E aí, tu faz a fórmula para o 8 e vê se ele exala. Aqui, a gente vai ter dado uma melancia de tamanho M. E aí, tu tem que fazer um código para qualquer tamanho de melancia. Qualquer não, precisa ter uma restrição. Tipo, assim, dado uma melancia de tamanho 1, tipo, 10 mais 8, né? Bom, e... Então, acho que esses são os programinhos. De novo, se alguém tiver alguma dúvida que quiser, eu vou desejar para mim, eu vou ver. E... Tipo, a Makers fez. O que a gente... Tipo assim, o que a gente faz é fazer um problema aí. Tipo, semana inteira, dia inteiro. e a gente, tipo, resolve tanto o que a gente acaba... Tipo, fica do bom nisso. E aí, a gente vai para as competições para brigar com os outros. Para ver quem tem. Agora, a gente vai fazer um problema. Aí, parte desse processo é treinar. Não vai mudar. Como que é uma competição? Ah, tá. Bom, parte desse processo é os treinos. A gente... Bom, você deve... É verdade. A gente... Faz treinos... Não sei, cada um treina por conta, mas a gente se reúne também para treinar na H301 toda sexta-feira. E... É meio que o... É meio que o que mantém a gente engajado, assim, até junto com as outras pessoas fazendo a mesma coisa. Todo mundo resolvendo as mesmas trovolinhas. É algo bem importante. Tipo, se tu quiser entrar nesse mundo de programação competitiva, é bem importante participar. E... Enfim, e além disso, acaba virando o nosso hobby. A gente acaba treinando em qualquer horário, sabe? Às vezes a cordinha aí está sendo programinha, às vezes a gente pode comer, a mesma moça. Enfim, a gente está sempre na hora de treinar. E, além disso, tem eventos especiais também para treinar. Então, a gente participa de alguns eventos durante o ano. Então, tipo, boot camps de treino, assim, há uma semana onde tu vai fazer uma competição de manhã e vai ter uma aula à tarde. E é isso todo dia. Então, um exemplo que eu posso dar é o Intertemping, que foi, que é na Urgs, que a gente vai, pensei ou não vai ter, mas a gente sempre vai. E a Summer, que é um treino que tem um processo seletivo ali, então é mais difícil de ir, mas é do mesmo estilo. Bom, depois dos treinos, seguindo, nesse caminho tem as competições. Como eu falei dos balões, cada balão desse, porque esses balões estão em cima dessa linha aqui, então é para resolver esse problema. Essa menina. Essa menina. A menina. Vamos lá, a menina. Bom, depois tem as competições. Sobre as competições, eu acho que é interessante falar do formato e falar de quais competições a gente participa de elas. A principal competição para a gente é a ICPC. Tem várias outras, tem, por exemplo, o Google Code Jam, Facebook, HarperCamp, todas são competições de programação competitiva. Mas o foco do grupo é as competições da ICPC, porque são competições para universitários. então a gente está sempre competindo com a galera que está mais ou menos ali na mesma fase da faculdade. Não tem ninguém que está de parada. Tem gente que está, tipo, sei lá, treina desde primeiro, mas não tem ninguém que está há 10 anos na faculdade treinando. Bom, e aí como funcionam as competições da ICPC? Uma competição em si são normalmente 5 horas de 10 a 15 questões e aí cada questão esse esquema é de ser um problema meio de matemática. E quem resolver mais questões vence. Tipo, se eu resolver 5 na faculdade e resolver os 5, quem resolver o mais rápido vence. E aí, tipo, quais competições a gente participa? As competições são definidas em, digamos, meio como, não sei, um esporte para fazer a relação, mas tem a etapa estadual, aí depois tem a etapa nacional, aí depois tem a etapa mundial. E aí, além disso, a gente adiciona a etapa local da U10. Então, primeiro, a gente tem duas competições locais por ano, ou é para ter, a gente pergunta agora, então, é para ter. Os melhores, os melhores times, que são os 10 melhores, vão para a etapa estadual, e aí, da etapa estadual, dependendo de uma série que é meio maluca lá, sempre vai um time da U10 para a nacional. O que diz que é isso? Não vai ter sim. Não vai ter sim. O sempre é, tem sempre um time do local de prova que vai para a nacional, pelo menos um, depende de quantas universidades escolas que se inscreve. Geralmente, nos últimos tempos, tem sido da U10, aqui em Santa Catarina. Mas não é assim, a regra de ser da U10. É só... É que nós somos os melhores pessoas do Brasil, pronto. Exato. Bom, por enquanto. E aí, na nacional, aí se for muito bem, muito bem, aí consegue ir para a etapa mundial, e aí, aí depois da mundial, eu tenho mais nada. Não é assim. Ainda não tiveram a outra conversa, não é? A gente fala nacional, então é uma fase regional. O que é uma região dado o contexto da mundial? Uma região, no nosso caso, é a Latinoamérica. A gente está competindo com a Latinoamérica inteira. Só que, do mesmo jeito que a nossa sede, quando a gente participa da regional, tem uma instituição que vai para a nacional, na fase regional, tem um conjunto de instituições que vão para a mundial. No caso do Brasil, são cinco, seis, mais ou menos, que vão para a mundial. Só que, como é tipo uma competição que a gente está competindo com ela cinco, seis vagas nacionalmente, a gente chama de nacional, mas, na verdade, ela é tipo uma latino-américa, uma latino-americana. É, ela acontece com toda a... todos os países da América Latina estão fazendo a mesma prova no mesmo tempo, então, dá para fazer essa comparação também da região da América Latina. É, é isso, eu tenho com tudo, acho que a gente pode entrar em isso. Na verdade, tipo, por exemplo, na etapa estadual, pensar, sei lá, uma prova para Santa Catarina, mas não, na verdade, a América do Sul inteira está fazendo a mesma prova ao mesmo tempo. Só que, o ranking, vai ter um ranking para Santa Catarina. E aí, tipo, então, meio que o que muda da etapa brasileira, que também é a América do Sul fazendo ao mesmo tempo, da etapa estadual, que, tipo, é a mesma, é a mesma, é a dificuldade da prova, para onde ela classifica e para onde, tipo, aonde a prova acontece. Então, na etapa estadual, cada estado, vai ter um local que acontece a prova, na etapa brasileira, vai ter um lugar no Brasil que vai acontecer a prova. Supasamente, eu acho que os números oficiais são subregional e regional. Mas aí, a gente chama de estadual brasileira, porque é que não é assim. Depende da quantidade de times inscritos, acho que no passado foi dois. Esse é o outro, passado é cena. Foi classificada no passado, a prova nacional aconteceu agora dois de abril. Ah, então, felizmente, Santa Catarina tem bastante times inscritos de albergue. É bom. A gente vai quase... É, não é quantidade de times, né? Quantidade de escolas, tipo, uma escola é uma instituição diferente. Então, tipo, a partir de dez escolas, tipo, dez escolas são dois times, até dez escolas são dois times, mas o que são três. Então, teve um ano que teve uma regional aqui, na UDESC, que a gente conseguiu levar três times para a nacional. ter um time de cada escola. Pode ser três times, mas tem que ser três times de escolas diferentes. É, as regrindas são meio uma das maiores, basicamente, para tu sair da estadual, para ir para a nacional, tu tem que ganhar, não necessariamente de Santa Catarina, mas tu tem que ganhar da UDESC inteira. Tu ficar em terceiro lugar de Santa Catarina, por ter três vagas, tu pode ir para a nacional. Mas, se tu ficar em terceiro lugar de alguém da UDESC e ficar na tua frente, aí só tem uma vaga para a instituição e aí ela vai dar lugar. Nessa, nessa que a gente falou ali da, que foi aqui na UDESC, a gente ficou em primeiro, segundo e terceiro da série. Aí só foi um time. Daí o segundo time que foi para a nacional foi que estava em quarto e depois o que foi para a nacional que estava em sexta, eu acho, comparando assim, sexta ou sétima. Tipo, é, tem essa paradinha também, competição interna. É, tipo, a gente pode debater esse slide, isto ou não, mas meio que é feito para incentivar as instituições menores, né? Tá bom. Bom, tudo em compreensões, eu acho que é isso. Fala, Doutor, e... Tá, tá bom. Tem outra compreensão que é importante também, que é a vida da Resulta de Criomática. ela só pode ter o primeiro ano da universidade e ela é, você vai disputar contra outras pessoas do Brasil inteiro que também estão no primeiro ano da faculdade. Então, diferente dessa compreensão que vocês começarem hoje, vocês vão estar explicando com a gente, essa da OBI é só a galera mais... a galera que está começando. Tem umas diferenças bem importantes, assim, que, por exemplo, essa compreensão é uma cliente, de dois pessoas, a OBI é uma pessoa só, a OBI são três fases de compreensão, mas todas elas vão acontecer na OBI. Enfim, tem outras diferenças, mas a OBI é bem legal para participar. A OBI é bem legal para participar. Foi bem, isso dá uma motivação bem legal para quem está começando. A gente tem a primeira medalhista da OBI. Sim. E a diretora da OBI. A Lara, que falou. Bom, a gente tem que não é possível para mim. você não explicou tão bem em relação aos times como é que é de fato essa brincadeira de resolver probleminha, porque tem algumas dificuldades também nessa história de resolver probleminha. Enfim. Eu estava... Nem pessoal tem a hora de perguntar, né? A pessoa vai ficando mais adiante do mundo vai ficando abusada, assim. Sobre a dinâmica, dos times e da prova. São três pessoas. Três pessoas. Um computador. Um computador e uma prova. Uma prova. Sem internet. Mas é uma prova porque geralmente são três. Não, todo mundo recebe o calhão no problema. Todo mundo recebe o calhão no problema. Cada um recebe uma glófia dos problemas. E o time tem que decidir. E assim, os problemas não estão ordenados do mais fácil do mais difícil. Não. Estão embaralhados lá no meio. E o time vai ter que ler esses problemas e tentar descobrir qual é o mais fácil, aqueles que eles têm mais condições de resolver mais rápido. E um só que vai conseguir operar o teclado. A princípio, às vezes, você ia falar em... Um no teclado, outro no mouse. Tá. e isso vai transcorrendo durante cinco horas nessa vida de saber qual é o problema que está sendo resolvido. Enquanto isso, o outro do time pode ficar resolvendo o copa e a caneta. E assim vai. Na verdade, eu acho que o que mais acontece é que os três estão resolvendo o problema e o que tem quatro aparato. mas rola a briga. Tipo, aí eu vou cuidar essa. Aí tu não vai cuidar essa. E aí, a gente fala na família. Eu não tinha que ver as festas mais fáceis. Normalmente, as que já passaram. Não necessário ver. Mas... O pessoal da Nacional diz que não foi bem assim que aconteceu na Internacional. Também. Também, mas também pode... Se tu é o primeiro do placar... É, isso que eu ia falar. Quando começa a ficar melhor na competição, você é quem puxa as questões mais fáceis. Sim, tudo bem. Isso é verdade. Enfim, outra coisa que eu estava fechando a comunidade é sobre as fotos. Essa daqui é uma local. Essa daqui é uma local também. Essa daqui é a mesma foto que vocês viram antes. E essa daqui foi na Nacional, então. O professor tem que ter dica de tempo. E tem valores de ego. E essa pessoa aqui é uma das melhores da prova. O que mais tem no nome. Tá vendo? A gente deve estar aqui no meio. Se você está mais para lá, terceira ou quarta fileira, mas, portanto, mais para a esquerda. vai ter um... Não acho que essa outra foto para a competição não poderia. A gente está com ele. Não, mas para lá. não... Bom... A partir da toma, vamos ver que, como eu falei, no meu discurso, tipo, a... Falar sobre coisas, tipo, acho que sobre a competição e sobre o formato e tal, se a gente está falando, beleza. Parece divertidinho, mas, tipo, para quê, sabe? Para que eu vou me dedicar? Bom... E só... Continuando, né? Tipo, é bem divertido. A gente vai para as competições, a gente vai para os treinos e, para isso, a gente precisa ir para viagens. Então... É, porque foi como se fosse um problema. Bom... Então, tipo, acontecem umas viagens sem massas, principalmente para a Nacional. Essa daqui foi para o Salvador. Essa daqui... Campina, verdade? Essa daqui... Isso daqui era a visão da universidade que a gente faz. É, a competição foi nesse ginásio. É, tipo, a gente tinha uma quadra de... Basquete. De basquete e foi a competição que foi a DG. Enfim, aqui a gente não foi a Nacional Externo. Aqui foi a Nacional Externo. A gente foi... Pelo menos o time principal ganhou aquilo ali tudo pago. Era R$ 260,00. Isso é entrada de um... Caramba. Era um talpão puxado com neve. Mas, e você? É bem legal. A gente tinha puxado com neve e não foi um pão puxado. Era de basquado com neve que era R$ 260,00. Era isso. A gente não viu o IED que é o professor acentuando. Estava... Enfim, era menos 10 graus no momento. Foi uma experiência legal. E... A gente tinha uma foto que a gente ia para a viagem. Aquela de cima é do avião para a gente ir para a Campina Grande. Sim. Lá eu fui 19. A gente tem avião para a Campina Grande. Agora, os estudos disso daqui normalmente para a galera que se classifica ao DESC para o transporte e a inscrição do evento é para. Então, muito bom. Então, se classificar, a gente é garantido. E não é só... Quem se classifica, o time que é classificado, tem que... A inscrição tem que ir a cada um transporte, né? Para ir até lá. Mas, a hospedagem e a alimentação também, né? A gente come pra caramba. Isso daí é pela SBC. É pela SBC. E aí, tipo, quando a gente fala a UDESC paga, na verdade, é o nosso projeto de extensão que tem uma verba anual que a gente consegue, tipo, fazer umas contas lá e conseguir guardar o dinheiro para ganhar. o dinheiro para ganhar. Não, né? Que isso. Onde é que a gente quer equipamentos? Não. Vamos pagar a viagem especial e ir para o internacional, para a SBC, quem que está estudando. Enfim, viagens, você pode esperar a parte municipal que eu disse. Além disso, a gente, a gente, toma de graça e ganha a camisa particular. Lá, almoço, no edando, tá tudo pago. Normalmente, os patrocinadores pagam, então, sempre tem pizza ou alguma coisa, tipo, alguma, nos almoços plurais. Além disso, a gente ganha a camisa, tipo, esse evento, a gente ganha duas, a gente vai olhar três, olhar o João com uma, o Líber tá com uma camisa ganhada também, a gente vê também, tudo, tudo. Essa aqui é da do projeto. A gente ganha bastante camisa. Legal pra me procurar. Ah, quando eu vou mostrar. Não, eu vou mostrar bem rápido. A branca, quando é branca, as da sub, geralmente é branca, aí é triste. Enfim, então, tipo, para o universitário, eu tenho de ver que eles têm uma, só uma vida meio, tipo, de, ver o Rockstar, assim, se vai ver. Sim, ver o Rockstar. Não, beleza. Claro, não, 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 não. É, é, segue essa parte. É tipo a parte do É quase o nome Bom, é o próximo slide, então. Acho que tem esse slide que tem que ser gente chamada. É um ensaio também. Esse aqui foi para o Mundial, né? Na Brasília e tal. Deu aula para a gente na Intercamp. A gente acabou ficando um amigo dele. Depois da pandemia, a gente tem que falar isso também. Mas é só vivo. Não, é só vivo. Ele só não está no Brasil. Ah, é só que a gente também viu a gente. Sim, mas é que a gente... Você quer ver o Mundial? O Andrew Stankovic, é um dos técnicos das maiores universidades do programa esportivo do mundo. Ele é tipo o setter no Curiporses e... O que já é... É o Curipú ou é o Divórcio Sol? É o Divórcio Sol. Ah, Colônia, Colônia. Tá, vamos continuar. Sim. E... Esse aqui é vice-reitor da... É vice-diretor do Instituto de Informática. É o Luciano Gaspar. Isso, dá, Luiz. Então, enfim... Essa foto aqui foi no evento que a gente foi agora no começo do ano. E eu botei a foto dele aqui porque foi bem legal a apresentação dele. Basicamente, ele subiu no palco, falou sobre a universidade dele, mas também sobre o porquê ele estava... O porquê da faculdade de apoio, quando a versão computativa entrou lá. E falou muito bem dos competidores. Meio que convidou a gente a fazer do procurado na vez. E... Sim, falou muito bem. Foi muito bem. E... Infelizmente, é bem legal, né? É uma pessoa... Ele deu alguma oportunidade da gente nem fazer nesse caso. Se é verdade, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Sim, então... Tá, o análogo já tem como... Tu passa da graduação diretamente pro doutorado. É, então... Tem um peso quanto alguém importante de uma universidade... Legal, né? Uma universidade boa, de uma universidade. De uma boa universidade. É sim, né? Ah... Maratona é uma foda. É, concordo, concordo. Na maratona, o que que a gente pode fazer? Mas... É uma universidade interessante. Por um acaso, foi aonde eu me formei, tá, gente? Pra onde eu fiz a graduação e o mestrado. Por isso que eu tô... Na brincadeira. Então, enfim... É uma pessoa importante de uma universidade importante. Acho que é considerada a melhor universidade do Brasil. E entrem ele subindo o balco e te convidar, tipo, pra ir pra universidade dele. Isso tem um peso bem grande. Tá. Então, acho que a gente vai acompanhar e fazer um vídeo. Pra vocês viram o pessoal ali. Tem um tipo de fotinho legal. Tem a galera do Grut. E tem a galera do Grut. Então, o que é do Grut. Boa, boa, boa. Opa, a gente faz o meu todo e depois. A gente vai chamar o Israel. Pedir pra ele comentar nos comentários. Dá o seu joinhinho. Tem, né? É que não. É que tem uma galera que não é de gente aqui. Ah, tá. Já dá. Mas, tem... Enfim, então eu vou comentar um pouco das pessoas aqui que não estão aqui hoje. O resto que vocês vão conhecer. O Israel, ele entrou no UDESC e gostou de ir pra graduação competitiva. Mas, quis estudar numa outra universidade. Então, ele... Foi... Estudou pro... Parou a graduação no UDESC. Estudou pro vestibular. Contou na USP. Aí, esse era o último ano dele competindo. E ele conseguiu ganhar uma medalha. Eu acho que das pessoas que já passaram pelo UDESC, ele foi o melhor. É o primeiro que ganha medalha, né? Não sei. O primeiro é uma medalha que... Ela é um dos fundadores do Rio de Janeiro. Esse tenho um dos fundadores. Austin inventory do Rio de Janeiro. Uma das 3 sais. O. Vai lá. O que é o outro? A Ilus. A Ilus. tem um pessoal que a gente acabou conhecendo durante a pandemia. O Leandro Zateste, que é professor da UTFR. E a gente participou de umas aulas online dele e tal, só que acabou virando amigo. Vem que a gente é competidor também, né? Porque eles também gostam de ganhar agora no Brasil, mas tem aquela relação de a gente também é amigo. Então, esse cara e essas três pessoas aqui são times da UTFR. Não. O de azul, esse era o time da UTFR. E esses três eram da UFPR, da Federal do Paraná. Que são treinados pelo André que está desvermelho lá na conta. Então, era agente do Paraná. Era agente do Paraná. Tá. A gente também conhece. o resto da galera de Santa Catarina que se compartilhou pra gente. Bom, e aí essas duas fotos daqui na verdade são coisas que a gente acabou fazendo. Isso daqui é só. Um dia a gente pediu pizza no auditório. Eu acho que é isso. Foi isso que aconteceu. uma galera aqui de 2019. E aqui foi um evento na UDESC onde veio uma galera no ensino médio e a gente apresentou a UBI pra eles. Mostrou problemas da UBI e tudo mais. Então, enfim, a gente sempre quer trazer gente pro grupo e a gente acabou conhecendo um monte de gente. Se não me engano, já teve gente que participou desse evento aqui e depois entrou no UDESC e veio falar que viu o stand de... Sim? Sim. Tá, tem uma sua de coisa... Ah, aqui o galera da UBI. A gente zoa eles. A gente zoa eles. Ai, sabe que vai com eles. Não, mas... Mas eles foram super legais que eles me estão dizendo. Eu te desafio. É, tipo assim... É a fama. Óbvio que vai, né? Galera da UBI. Aqui... Não sei quem são todas as pessoas, mas... Ai, gente. Meu, óbvio que vai... Ajuda aí, então. Porra, acabou de te chamar de velho. Não quero te dizer nada. E, tipo, essa é a minha antiga, que foi também uma virada. Ah, aqui foi... Não rompei. Não, isso foi na Mineira. Aquela Mineira que foi até altas horas da noite porque demorou pra começar. Então, depois da convenção... Aí é na URSS. Aqui, na URSS. A gente foi em uma viagem de bastante gente. Pra URSS, também, pra uma semana de trem. E essa pode que eu vou ter só pra dizer que as pessoas são bem amigas. vocês. Outra coisa que eu tenho que falar, é... Beleza, né? Tipo, espero que vocês estam achando divertidos, Mas tem que pensar também No que isso vai trazer para a carreira de vocês Quando eu entrei na faculdade Eu sabia que A área de Computação pagava bem E então Era não E eu que Eu não sabia É que tem empresas que pagam bem E tem empresas que não pagam bem Por exemplo Se você vai trabalhar Numa empresa pequena Tipo de Você não vai ganhar um salário muito alto Mas se você for trabalhar em um aluno Você vai ganhar um salário muito alto Então tem esse meio E Qualquer desenvolvedor Hoje consegue um emprego Mas para conseguir Um emprego no aluno Tem que ser muito bom Entre os outros desenvolvedores Então Independente de vocês Entrarem na maratona ou não Acho que O que é importante Pensar é Como que você se destaca Entre os outros desenvolvedores O Diploma da faculdade Não vai valer nada Então Aí Por que que eu botei Por que eu botei a logo Dessas empresas aqui Porque elas Patrocinam a maratona Se vocês olharem Atrás da minha camisa Atrás da camisa do Igor Tem um monte de logo de empresa E E Elas patrocinam a maratona Tipo Não porque Sei lá Elas acham legal Mas porque Elas vendem valor Nos competidores Porque Quando a gente vai Numa competição A empresa tem um espaço Para Falar Da empresa dela E tentar convencer A galera que está participando A trabalhar para ela Convém-se também Se está dando propriedade Gratuita Mas é uma Propriedade É Mas é Uma Uma das camisas Que eu mais gosto Da da Europa Tem Um A gente vai ganhando coisa Com o mesmo Ai meu Deus A caixa das sapas A caixa das sapas As cartinhas A gente também ganhou uma caixa E dentro da caixa Tinha uns copéis E bom É um copéis muito 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 E aí assim Tipo Isso é meio que Sei lá É meio que De repente Assim Porque Parece que eu estou Com a minha tendência E tipo Entre na maratona E não se for Trabalhar na vida Também não é assim Por exemplo Aqui ninguém trabalha nenhum Ah mas cara Eu estou falando De a gente não é Então Eu já falei Né Eu já falei Então Mas assim Tipo O caminho De cada um Vai ser diferente E Tipo No nosso caminho Tipo Eu consegui Um estágio Muito bom Que é Tipo A par Com isso daqui Veteranos nossos Conseguiram Por exemplo O estágio Tem um que está De fato Trabalhando Na Redex Tem 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 um O Israel Está trabalhando No Canadá Tem O Israel Está tentando No Facebook Passou Aí sim Então Agora tem O Israel No Facebook Então Tipo assim Não estou Não estou Prometendo nada Mas A galera Que tem O ensino de vocês Conseguiu Tipo Entrar em Empresas Essas Ou Empresas Tão boas Do que Essas De novo Se você pode Interprester Algumas Acho que É Talvez Interessante Falar Sobre O que Essas Empresas Vêm Tipo Os maratonistas E tal Quando Você se transforma Tipo No que O engenheiro Software Faz E o que O maratonista Faz Parece que Não tem Intersecção Nenhuma A gente Faz Problemas Pequenos A gente Não pode Aver Digamos Para as Práticas De Para as Práticas De um Engenheiro Sofre Tipo O nome de Variável Tipo A Sabe Esse É O Que A Mas Na Maratona A gente Treina A gente Treina Coisas Muito Maiores Importantes E Tipo Qual O melhor Nome De Variável A Gente Treina Como Resolver Problemas Então Quando Surgir Alguma Coisa Para Fazer Na Empresa Tu Sabe Pensar E Se Virar Por Conta Própria A Gente Treina Trabalho Em Equipe Como Não Obrigado Com Os Dois Caras No Momento Mega Tenso Durante A Prova A A A A Treina Buscar Conhecimento Por Conta Própria Tem Que Ter Que Muito Atrás Para Que Ficar Bom Na Maratona E Diversas Outras Soft Assim Que Essas Empresas Acabando Bom Está Acabando Já Porque Esse É o O O O Botouche Bom Aqui Tem Fotos Na A pessoa não está muito feliz. E, tipo, a atenção vai estar. Tipo, isso daqui é um dia que tem, então, porém, não tem foto de só a gente chorando, sabe? Mas acontece às vezes. Tipo, acontece da pessoa ficar de pavalar, eu não consigo dormir de noite. É uma competição. E às vezes tu perde. E, tipo, isso te aperta, sabe? Sim, aquela primeira foto que eu gostaria é uma boa foto. De, enfim, descrever. Então, aqui, tipo, a gente, mais ou menos, no meio da competição, tipo, tritando de problema, tentando explicar para o outro. Enfim. E esses lá estão aqui, mas, na real, para ouvir o título. E, tipo, para mim, falar sobre, tipo, o que que tu precisa fazer para, tipo, participar das viagens e tudo mais? Meio que a resposta é simples, que é, tipo, treinar por ano da tona. E, tipo assim, treinar por bastante tempo. A gente, tipo, é divertido todo o processo, mas, às vezes, o resultado não vai ser, tipo, tá, esse ano tu vai ser o maior que o seu Brasil. Então, enfim, tipo, é um processo difícil. A gente, por exemplo, não tem... Tipo, ah, sei lá, quero participar, o que que eu faço? Eu preciso parar, eu preciso me inscrever, para encher o formulário? Não, nada. É só o presente. Tipo, o F301 está sempre aberto para todo mundo que quiser. Na sexta-feira. Na sexta-feira. É. E pode, tipo, parar a gente no corredor e me ajudar, porque a gente sempre vai dar. Então, a gente não tem processo seletivo, justamente porque, tipo, para durar na competição, que você tem que querer, de verdade. E, tipo, esse é o único pré-requisito, assim. Estar disposto a estudar. Acho que é isso. Aqui está o que vamos lá, agora. Entra em contato com a gente. A gente tem um site. Tem coisas lá, tipo, materiais e tudo mais. São coisas úteis, que às vezes você vai me dar uma olhada. Se eu não engano, é o jeito mais fácil de entrar em contato com a gente. Não está rolando muita mensagem lá, mas pode mandar a mensagem. Aí, responde, como eu falei, manda a mensagem direta, envolve a gente no corredor, chama para conversar. Aparece na 3.5 na sexta? Aparece na 3.5 na sexta, principalmente. Essas daqui eram a galera do Brutinho de 2019. Agora tem uma galera daqui e não comenta a faculdade. Uma galera, uma galera lá vai trocar. De novo, toda sexta-feira, na 3.5 a gente fica isolando o programa lá. E a gente também fica isolando o programa durante o mês de semana, e no final de semana. Tudo bem. Puxa. Tem algum discorre aí? Cara, a gente está no discorre, mas agora é presencial. Tipo, antes a gente usava muito discorre no programa de pandemia, agora a gente está parando por conta do presencial. Além disso, não dá para usar discorre na web. Então, tipo, sei lá, quero entrar em contato, ver o discorre, não dá para conversar. Ah, tem no Instagram também, agora que a Giovana é boncista, tem bastante coisa legal no Instagram. A gente está famoso no Instagram. O reitor deu parabéns no Instagram. Sim, a gente recebeu parabéns do reitor, recebeu parabéns para a SBC, para o organizador do Instagram, e tudo mais. Enfim, resta o presencial. E aqui o último do primeiro slide, que é para o pessoal. Acabou, gente. Alguma pergunta? Pois é, você tem 25 a bala? É, então, se o público acerrou o calor e eu quero participar, tem algum outro jeito de calor do vídeo para vocês, vai? Como é que foi? Tem algum jeito de ver que vai junto para o nosso cliente com o colegado de uma pessoa? cara, a OBI, que eu já comentei, é um jeito que meio que tu faz a tua própria competição, sabe? Às vezes, no lado local, às vezes, tu não precisa mirar no primeiro lugar, tu pode mirar e ficar, sei lá, entre aqueles exeteranos que são tipo um mundo mais velho, sabe? Ou ficar entre o melhor da tua turma. Isso são metas que tu vai colocando pra si mesmo e vão enfim, vão ajustando o nível da competição. Além disso, como a gente leva na quantidade relativamente alta de times para sub, para etapa estadual, a gente costuma fazer algumas seleções, assim, não só, ah, tá, só os, a gente tem, põe alguns critérios aí, eventualmente, pode ser um deles é, ah, melhor time de calor, vai ir naquele ano para, porque a gente leva dez, geralmente, as universidades, geralmente, cada um, dois, e, a gente tem esse projeto aqui, justamente, para ir sempre filmar o pessoal e ficar por mais tempo. Então, eu acho que sempre a gente levou, pelo menos, o time, eu acho que, quando tu era caro, o ouro, era dezenove, não, dezenove, que entrou, dezenove e um, foi dezenove, para, para a regional, para a Blumenau, foi? Ele que desafiou, o que é fazer o duplo de palestras. É, tem isso, tipo, também, sendo que a Loura, era difícil ir para a nacional, mas, pode participar, assim, de uma, da, competição sul, que tem agora, a, a, tem uma sul, dos treinos, tipo, da Rúperpinto, da Sérgio Perpinto, da UDI, tem bastante competição, mesmo se tu não é, não tá, no final do final. É difícil, vai entrar, começar a chegar, e colocar os caras, que continuam ali, para ir viajar, e tal, mesmo que a gente se esforce, mas ser recompensado, a gente, a gente recompensa, a gente recompensa, de uma forma. Então, vale a pena mesmo, porque a gente consegue, muito, muito sucesso. Por exemplo, as meninas, elas, elas, não se classificaram, que é o primeiro, o primeiro que se delas, por um dia, já programado também, por, o primeiro que delas, também, e se despertar. É, a gente tenta, dentro do, do projeto, conseguindo uma vaga internacional, dependendo de onde é, custos, etc. pedras, em 2019, foi, quando a gente levou o time, que a gente chama de time café com leite, né, que vai competir junto, na mesma prova, mas não está valendo, né, aquele time não está competindo, de fato, é uma competição paralela, pronto. então, a gente levou o time, para, em 2019, junto com o time principal, e daí, pandemia, e tal, não teve mais, time café com leite, não é nacional, porque era, era uma competição online, em 2020, e agora, teve a final, de 2021, na verdade, e a gente pôde levar, também, e a gente, levou o time, que, estava treinando, que se formou, e que treinou, durante a pandemia, e somente, durante a pandemia, então, foi a primeira, competição, presencial, do time. Mais, mais dúvidas?